Senhor nós te agradecemos nesta manhã porque o Senhor é sempre fiel ó Deus nós estamos aqui nesse momento da história nós temos a vantagem de ter tantos registros, tantos exemplos, tantas instruções na tua palavra em outras épocas teu povo não tinha tanta informação, não tinha tanto caminho revelado hoje nós temos a tua palavra, temos exemplos históricos e principalmente nós precisamos do teu Espírito Santo para iluminar, para falar conosco, para nos ensinar estamos em outro período tão diferente daquela época, estamos estudando agora mas muitas semelhanças porque hoje também a tua igreja, a tua casa, a tua nação tem sido contaminada, tem sido desviada do alvo, do teu princípio Senhor e nós estamos aqui vendo como naquela época o Senhor dirigiu, como que essas influências foram derrotadas ó Deus queremos também ver os teus ensinamentos e a tua instrução como nós podemos caminhar hoje e ver algo semelhante acontecer entre nós Senhor ensina-nos Senhor e guarda-nos, nós te pedimos em nome de Jesus, amém ok, nós estamos seguindo mais o relato de crônicas, então é 2 Cronicas 23 nós começamos na última aula falando sobre o caminho que Deus levou, conduziu o sacerdote de joiada, falamos que pelo menos eu tentei dividir toda essa história em passos para a gente entender melhor eu dividi em 12 passos, 12 pontos em que, desde o momento em que chegou a hora nós vamos colocar o verdadeiro rei no trono e vamos tirar a talia que é uma usurpadora ele já tinha escondido o descendente de Davi, estava escondido com o bebê, seis anos escondido numa dependência do templo ali, mas desde o momento em que joiada sentiu a direção de Deus para realmente chegou a hora, nós vamos colocar o verdadeiro rei no trono e vamos tirar a talia que é uma usurpadora, ela está ocupando de forma ilícita o trono de Deus, o trono de Davi em Jerusalém então desde o momento, capítulo 23, versículo 1, joiada se esforçou, se fortaleceu nós falamos sobre esse primeiro passo, então nós vamos falar sobre 12 passos até desde esse momento que ele se fortaleceu, ou seja, ele se animou, entendeu assim, vamos começar, vamos que vamos até a hora que Joás realmente sentou no trono, então foram 12 passos e nós falamos basicamente sobre dois passos na última aula primeiro que ele se fortaleceu, falamos sobre como a força vem de Deus vem evidentemente da revelação da vontade de Deus Joiada tinha muita certeza de que ele estava fazendo algo que Deus queria então ele se fortaleceu em Deus para iniciar todo um processo de tirar a talia do trono, a gente tem que tirar o chapéu porque assim, ele estava fazendo algo muito difícil ele estava desafiando o poder, desafiando uma pessoa que estava no poder ele só tinha uma criança de 7 anos então vamos dizer assim, ele não tinha apoio dessa criança era uma coisa que ele estava fazendo pela direção de Deus e inicialmente ele não tinha mais ninguém ele estava sozinho, Joiada se fortaleceu no Senhor então o ponto, o processo começa com uma pessoa é importante ver isso, nesses passos vocês vão ver como vai crescendo ele não fica sozinho, mas começou com uma pessoa é um casal, porque a esposa dele estava junto foi ela que arriscou a vida para preservar Joás mas é um casal, uma família só enfrentando todo o poder do trono, do governo daquela época mas o segundo passo, que também já falamos um pouquinho na outra aula o segundo passo foi que ele tomou consigo em aliança segundo Crônicas 23.1 ele tomou consigo em aliança capitães de 100 então de estar sozinho ele passou a fazer uma aliança com mais 5 pessoas que são nomeadas aqui Azarias, Ismael, Azarias de novo Marseias e Eliasafat então foram 5 capitães de 100 que ele tomou consigo em aliança então eu acho muito interessante isso porque aos poucos a gente vai comparando esse processo uma das coisas que eu acho que é muito interessante ver nessa história aqui é o contraste entre o que aconteceu aqui em Judá e o que nós já acabamos de estudar o que aconteceu com Jeú é o reino dividido, tem duas partes do povo de Deus tem as 10 tribos e tem Judá nas 10 tribos lá no reino de Israel onde era, de onde veio essa influência maligna Atalia veio de lá mas Acabe e Jezabel como que a casa deles foi destruída? através de Jeú Jeú, assim, ele tinha um exército com ele mas em termos de aliança só fala de uma pessoa, né que Jonadab, né que ele chamou para juntar com ele num certo momento lá mas basicamente Jeú fez tudo sozinho Jeú foi um cara que Deus levantou deu um são para isso mas ele foi, enfrentou sozinho ele tinha um exército com ele mas em termos de aliança você não vê essa história de aliança Joiada não é um chefe de exército ele não é descendência real ele é um sacerdote você não espera de um sacerdote que ele seja um general você não espera de um sacerdote que ele seja um cara que enfrente o poder do governo mas ele faz aliança com os capitães de 100 então ele já ajunta então o primeiro passo depois que ele se fortalece no Senhor que ele recebe a força de Deus para fazer o que Deus queria ele faz uma aliança então como mencionei na aula passada tem três alianças durante esses doze passos tem três vezes tem aliança então isso é um ponto muito importante muito diferente do que aconteceu com Jeú Jeú foi um cara que foi sozinho enfrentou os reis o rei de Israel e o rei de Judá também mas ele foi sozinho a coisa dele foi rápida pegou a turma de surpresa e agiu pela força ele agiu pelo sangue chegando e matando fazendo tudo Joiada é muito contrário ele também vai ter que enfrentar o poder então não é tudo espiritual vai acontecer Deus vai descer do céu e tirar a Thalia do trono não ele vai ter que enfrentar o poder de Thalia mas Joiada faz as coisas assim de uma forma bem diferente porque a criança foi salva e durante seis anos ficou lá não sei se durante esses seis anos houve ele estava já preparando a estratégia ou não mas o importante que nesse processo que conta bastante detalhado aqui nesse capítulo 23 de segundo crônicas Joiada faz as coisas cuidadosamente ele é oposto de Jeú Jeú é impetuoso decidido vai atrás pega tudo pela surpresa ele não demora ele não hesita ele vai embora e faz foram situações diferentes Jeú foi levantado por Deus a única coisa que a gente percebe é que no final das contas Jeú embora ele tenha cumprido a missão que Deus deu para ele Jeú não levou a nação de Israel a uma aliança com Deus ele manteve o mesmo pecado Jeruboão então o resultado final de Jeú não foi o que nós vamos ver aqui então é diferente é bem diferente a situação são situações diferentes existem é Deus é um Deus que julga Deus é um Deus que que muitas vezes permite derramamento de sangue então a gente não pode dizer que tudo que Jeú fez foi errado mas ao mesmo tempo tem aquele texto em Oseias que nós vimos que Jeú foi condenado Deus falou assim vou vingar o sangue que ele derramou então alguma coisa que Jeú fez não foi exatamente como Deus queria então nós estamos vendo esse contraste tem vários pontos que a gente vai poder analisar aqui mas uma das coisas é que Joiada faz as coisas com muita preparação não é um ímpeto ele vai fazer tudo vai acontecer um, dois, três aqui mas ele é uma pessoa prudente cuidadosa e já vou adiantando algumas coisas ele não assim a estratégia dele não é tem alguém no poder que nós precisamos tirar não o que que Joiada faz sim tem alguém no poder que está errado mas o que que ele faz nós vamos concentrar na pessoa que deve estar no poder em outras palavras nós não estamos atacando a Thalia primeiro nós estamos focando em Joás que precisa sentar no trono então ao invés de começar atacando a Thalia ele começa todo o processo dele em quem é o verdadeiro rei quem deveria estar no trono o descendente de Davi então nós vamos cuidar dele nós vamos colocar esse menino no trono e o resto vai acontecendo naturalmente então esse é um outro ponto porque Jeú já foi atacando o rei de Israel e Jezabel e fazia parte da situação diferente lá mas é bem diferente essa toda essa estratégia de processo em Judá bom então vamos voltar então o segundo passo no processo de Joiada é fazer aliança então aliança eu vou eu não vou fazer um estudo de aliança aqui mas eu quero chamar atenção para alguns aspectos sobre aliança para a gente entender que como eu falei são três três alianças e são etapas cada vez maiores primeiro é com cinco chefes de cem cinco comandantes de cem depois vai ser com um grupo um pouquinho maior mas não com a nação toda e no final na terceira etapa é com toda a nação de Judá então veja como Deus faz Deus todas as coisas de Deus começam pequenas tudo Deus ele criou Adão e Eva ele não criou toda a humanidade de uma vez ele começa pequeno né ele manda Jesus só Jesus para depois trazer a imagem dele em toda a humanidade ele começa pequeno Jesus trabalha com doze apóstolos os princípios de Deus são começa pequeno você não começa já anunciando e ajuntando multidões para você ter a força para você ter o poder e a benção de Deus você começa com poucas pessoas porque o alicerce tem que ser lançado então tem que lançar um alicerce tem que firmar o o que Deus está querendo fazer dá um começo é é ali e dali expandir então são cinco capitães de cem cinco homens se você comparar eu não vou sempre voltando para ler mas se você comparar com o relato de segundo reis onze esse capítulo faz um paralelo com segundo reis onze ok em segundo reis onze ele fala que é essa essa primeira aliança foi quando ele inclusive revelou ele mostrou para eles que tinha um descendente de Davi escondido ali no templo que até então ninguém nem sabia disso então essa primeira aliança era olha eu vou mostrar para vocês que tem um descendente de Davi vocês estão achando que acabou a descendente de Davi que a Thalia matou todo mundo não é assim realmente tem um descendente que foi preservado Deus não ficou não foi vencido né porque puxa essa mulher desafiou Deus e acabou com a descendente de Davi e a promessa de Deus ficou em vão às vezes parece que é assim gente às vezes parece pensa comigo vamos imaginar durante seis anos quem tinha o coração para Deus e quem não tinha coração para Deus estava pensando puxa a Thalia ganhou ela ganhou de Deus porque Deus falou não vai faltar descendente de Davi eu estou fazendo uma aliança eterna com Davi e aparentemente porque por duas vezes foi quase né quase Georão matou todos os irmãos dele quase mas ele ficou depois os os outros povos né povos de fora vieram pegaram todos os filhos de Georão irmãos de Acasias e quase também ficou só um agora a Thalia matou nós sabemos que ficou um também só que o resto do povo não sabia que ficou um ninguém sabia foi uma coisa escondida só Geuseba e o marido dela Joiara só os dois que sabiam e talvez tinha mais alguém junto com eles mas era um segredo ninguém podia saber então durante algum tempo quem temia Deus e quem não temia Deus estava dizendo a Thalia ganhou a Thalia conseguiu acabar com a descendente de Davi não tem ninguém então nesse momento Joiada faz aliança com cinco homens e diz ó vou mostrar uma coisa pra vocês tem um menino aqui que é descendente de Davi ele não morreu um sobrou uma uma pessoa da descendente de Davi então ele fez ele fez aliança com essas pessoas então eu só vou se vocês estiverem anotando eu vou colocar aqui alguns aspectos de aliança não é não é uma definição eu não estou querendo estudar nesse momento aliança é um assunto que Deus está trazendo muito à tona pra nós tem um livro do nosso irmão Asher em inglês que é sobre relacionamentos de aliança que está em processo de tradução mas Deus está falando muito com o seu povo sobre alianças eu acho que é um assunto muito muito importante é a base da família aliança de família e é a base do povo de Deus então nós precisamos aprender o que é aliança precisamos dar importância pra isso porque Deus não vai fazer coisa alguma para estabelecer seu povo para preparar o caminho para a volta de Jesus sem ser na base de aliança isso é o jeito de Deus é o jeito da trindade é o jeito que Deus criou a família que a base de tudo é feito na base de aliança então só só vou colocar aqui na verdade algumas características algumas características de aliança pra gente entender porque esse esse aspecto porque de aliança foi tão importante aqui porque se você lê esse capítulo a gente lê eu mesmo eu li quantas vezes esse capítulo só assim bom aconteceu assim o menino foi preservado e joiada fez todo esse processo ele foi cauteloso ele colocou joias no trono mas gente tem um todo um processo aqui tem todo um processo que revela muita coisa interessante pra nós como que Deus vai derrubar a Thalia como que Deus vai tirar essa essa influência maligna de dentro da casa de Deus de dentro do povo de Deus como que Deus vai fazer isso então aqui tem um processo de como Deus fez isso em Judá e nesse processo três vezes três dos doze passos são alianças então isso mostra a importância que Deus dá para alianças Deus não vai simplesmente tirar a Thalia pra tirar a Thalia ele precisa preparar outra coisa antes percebe quando Estados Unidos só um exemplo assim que vem na minha cabeça agora pode parecer não ter nada a ver mas quando isso já aconteceu várias vezes vários tipos de guerra quando acabou o ditador vários ditaduras que acabaram na Iugoslávia tiraram aquele Tito governo dele no Iraque os Estados Unidos invadiu tirou Saddam Hussein então você tira um cara mal o problema na Síria a gente nem sabe como é que vai resolver porque nem tirou o ditador e já está em anarquia total mas assim a comparação que eu quero fazer é tirou Saddam Hussein resolveu todos os problemas do Iraque certo não criou tem gente achando com Saddam Hussein estava melhor porque pelo menos não estava essa anarquia não estava essa situação que tem hoje em vários outros países você pode em várias outras situações aconteceu a mesma coisa então eu só estou dizendo que tirar a Thalia não é o único problema o problema maior é quem que nós vamos colocar no lugar de a Thalia e também a questão não é só uma pessoa para colocar no lugar de a Thalia nós temos que ter toda uma estrutura como que é feito o tecido como que é feita as juntas e ligamentos de um corpo tudo é feito através de aliança então isso é que Deus quer mostrar para nós então vamos lá quais são algumas algumas características de aliança para a gente entender porque que Deus deu deu tanta importância a primeira que aliança significa compromisso aliança não é uma coisa superficial você faz um encontro você faz uma conferência você faz uma reunião vem muita gente muita gente se alegra Deus se faz presente aí todo mundo vai embora e dissipa avivamentos no passado quantas coisas aconteceram Deus fez grandes coisas houve um um mover houve uma visitação de Deus houve a presença de Deus mas não tinha aliança não tinha fundamento então aquilo dissipa é outra comparação que a Bíblia dá é vinho vinho novo para ter vinho novo e preservar o vinho novo o que você tem que ter odres odres fortes não odres velhos odres novos porque o odre velho é uma é um couro uma pele de animal que ficou velho e ficou endurecido e se vai esticar ele rompe ele não ele não tem flexibilidade agora o odre novo ele tem flexibilidade ele é maleável então ele aguenta o vinho novo porque o vinho novo está em expansão ainda então a ideia é essa nós precisamos ter aliança porque aliança não é uma coisa superficial e é uma estrutura capaz de conter a presença de Deus capaz de aguentar adversidades qual que é o problema de por que que tem que ter aliança por que que tem que ter aliança entre marido e mulher hoje o mundo acho que não precisa mais eu gostei de você vamos morar juntos por que que não tem não tem casamento mais porque amanhã ou depois se eu não gostar mais eu não tenho problemas legais eu não tenho que ir em juiz não tenho que fazer divórcio eu simplesmente separa não é isso agora se realmente existe o amor porque alguém pode falar eu não preciso de aliança no papel eu não preciso de contrato porque o amor é muito mais forte do que o papel ah mas por que que precisa de aliança né porque tem a famosa frase na alegria e na tristeza né tem os momentos bons e tem os momentos ruins nem tudo de uma aliança né oh que gostoso ver Davi e Jônatas se unindo mas tem os momentos que vai ser difícil né Davi e Jônatas nunca brigaram mas eles enfrentaram situações adversas quando eles fizeram aliança Jônatas era né ele com o filho de Saúl Jônatas estava ali Davi também estava na cor de Saúl estava tudo em paz eles não imaginavam nenhum dos dois imaginava que em pouco tempo o pai de Jônatas Jônatas seria inimigo mortal de Davi não imaginavam isso mas a aliança segurou porque Jônatas inclusive gente essa é uma outra história né mas Jônatas também é um homem que você tem que tirar o chapéu para ele porque Jônatas soube guardar e ser fiel a duas alianças pouca gente fala sobre isso e tem gente que critica Jônatas eu já vi gente até dizer Jônatas morreu porque ele não soube se separar ele tinha que ter fugido de Saúl eu não acho isso não Jônatas foi fiel aliança que ele tinha com o pai e ele foi fiel aliança que ele tinha com Davi ele manteve as duas alianças e soube manter na ordem certa porque ele manteve aliança com o pai mas ele soube que ele tinha que tinha uma prioridade nessas alianças a prioridade não era Davi por causa de Davi a prioridade era Davi por causa da vontade de Deus então em todas as nossas alianças Deus em primeiro lugar qualquer aliança que nos faz desobedecer a Deus é uma aliança maligna então nós precisamos saber como manter todas as alianças são baseadas em Deus então essa é a segunda característica da aliança que nós estamos falando é que é uma aliança para o propósito de Deus todas as alianças nesse capítulo dos três alianças são alianças que tem o propósito de cumprir a vontade de Deus então não é assim nós vamos fazer aliança nós vamos fazer um compromisso entre nós para fazer um projeto nosso não aliança aqui é sempre feita dentro do propósito de Deus nós nos unimos para juntos fazermos a vontade de Deus e mais uma vez usando o casamento como figura aliança do casamento é firme é vai ficar de pé porque é feito dentro da vontade de Deus uma aliança de casamento que não é feita dentro da do propósito de Deus Deus sendo parte da aliança né porque Davi e Jônatas falaram isso Deus está aqui entre nós Deus é testemunha nós estamos fazendo essa aliança porque Deus escolheu Davi e Jônatas ele está abrindo mão do trono do direito dele ao trono porque é vontade de Deus que Davi seja o rei a vontade de Deus não é que eu seja rei então é feito dentro do propósito de Deus isso é tem tem muitas tem muitas ramificações tem muitas muitos aspectos de cada uma dessas coisas né terceira terceira qualidade de aliança que eu estou querendo chamar a atenção aqui é algo que produz unidade unidade é feita não de uma forma superficial você você não vai alcançar unidade de casal unidade de família unidade de igreja nenhum tipo de unidade vai existir sem aliança não é uma coisa feita assim todo mundo achou legal vamos nos unir sentir uma emoção sentir uma coisa forte então vamos ficar unidos não é isso a emoção a bíblia diz voltando ao exemplo de Jônatas e Davi é Davi estava ali depois que ele tinha matado Golias ele estava ali falando na corte de de Saúl e a bíblia diz que a alma de Jônatas se uniu a alma de Davi e ele Jônatas amou Davi como ele amava a sua própria alma existe algum amor né nem esses amores apaixonados assim românticos geralmente o amor romântico tem as histórias algumas verdadeiras em que a pessoa dá a própria vida pela pessoa amada mas geralmente o amor de casal naufraga justamente porque a gente não ama a outra pessoa como a gente ama a nós mesmos pelo contrário a gente ama a outra pessoa porque ela vai trazer benefício pra mim mesmo e se ela não trouxer benefício pra mim então acabou você não serve mais pra mim você não está me fazendo feliz então esse amor de amar a pessoa como você ama a si mesmo é o amor que vem de Deus não existe amor humano que chegue a esse ponto nem o amor romântico em si mesmo se existe algo que leva você a se sacrificar é porque veio de Deus porque o nosso amor humano é autopreservativo ok então você não você não ama a pessoa a outra pessoa como você ama a si mesmo então a unidade a unidade vem por meio de aliança não tem unidade superficial se tem é algo muito passageiro então o que Deus estava querendo aqui o que estava acontecendo com Joiada Deus estava unindo pessoas em torno do propósito dele tinha um propósito de Deus nesse momento assim existem propósitos de curto prazo né assim o alvo imediato existem alvos mais a longo prazo aqui o alvo a curto prazo o alvo imediato era tirar a Thalia que está usurpando o trono de Davi e colocar o descendente de Davi no trono esse é o alvo imediato mas esse não era o único alvo e Joiada sabia disso a única coisa que Joiada quer é colocar Joás no trono não ele quer que todo o povo de Judá o povo de Deus se volte pra Deus esse é o grande alvo o grande propósito de Deus é fazer aliança com o povo dele e por que que Deus quer fazer uma aliança com o povo porque ele quer morar esse é o grande alvo né colocar Joás no trono todo o povo fazer aliança com Deus pra que? pra Deus poder habitar no meio do povo esse é o grande objetivo que nós vemos em toda a Bíblia Deus sempre querendo queria isso com Adão e Eva queria com Abraão né queria com a nação de Israel ele sempre está à procura de um ambiente de uma aliança de uma unidade coletiva Deus ama indivíduos mas Deus não pode vir pra terra pra habitar com um indivíduo ou um monte de indivíduos como indivíduos Jesus mora no meu coração essa é a nossa mensagem evangélica aceita Jesus se arrependa dos seus pecados e Jesus vai morar no seu coração isso é um primeiro passo isso é uma coisa muito parcial mas o céu não é eu com minha mansão e Deus habitando comigo e tem outras pessoas com o mesmo relacionamento não é uma nação Deus habita corporativamente coletivamente o único jeito de Deus habitar conosco é todos não é um só e não é um monte de indivíduos o propósito de Deus é para uma nação é para um povo é para a humanidade então o que Deus estava querendo aqui era preparar a nação para formar uma aliança com eles porque isso seria o caminho para Deus habitar com eles lógico que tinha que acontecer nesse ponto da história tinha que acontecer muitas coisas Jesus tinha que ver tinha várias coisas para serem para acontecerem mas o alvo de Deus é sempre esse né então aliança é a base para unidade nós pelo menos eu tenho sentido muito esse encargo acho que muitas pessoas aqui também estamos orando pela unidade da igreja pela unidade do povo de Deus queremos ver algo diferente dessa divisão dessa individualidade dessa separação que nós vemos no corpo de Cristo hoje mas para que isso aconteça precisa ter esses passos aliança unidade aliança é a base da unidade e aliança não acontece imediatamente com o grupo grande aliança começa com um pequeno grupo joiada e mais cinco e depois nós vamos ver o que acontece depois ok então é versículo dois aqui nós já temos o terceiro passo aqui nesse processo então o terceiro passo primeiro joiada se fortaleceu segundo ele fez aliança com cinco é gente perdoa eu não terminei de falar sobre aliança eu estou me antecipando aqui então só terminar mais dois pontos aqui então aliança é compromisso é uma coisa forte um vínculo forte aliança é para o propósito de Deus aliança é para ter unidade a quarta característica de aliança é aliança tem consequência consequência quando você quebra aliança tem consequência positiva traz a presença de Deus traz o poder de Deus mas aliança é uma coisa séria você não quebra uma aliança como você quebra assim ah eu mudei de ideia hoje eu vou fazer isso não acho que eu não vou fazer mais eu vou mudar aliança não é assim aliança tem consequências é por isso que precisa ter aliança porque você entra sabendo que você está assumindo algo sério você não entra como uma coisa vazia a aliança do casamento hoje tem está vazia dos dois jeitos quando as pessoas fazem o casamento vão lá na igreja ou na igreja ou fazem festa eu fico admirado assim pessoas fazem gastam um dinheiro que daria para comprar uma casa só para uma festa e não dura não dura aquela você tem um monte de exemplos a gente conhece os exemplos de pessoas famosas mas tem um monte de exemplos outro dia conversando com grupos várias pessoas pedem falando assim pois é um parente meu alguém da igreja casou um ano depois gente o casamento não está nem durando um ano tem casamento acabando com um ano então você tem a pessoa promete faz mas não tem consequência nenhuma pessoa quebra e reconstrói a vida agora eu vou achar outra pessoa que me faz feliz não tem consequência para Deus tem ou as pessoas estão nem fazendo aliança nem estão fazendo então nós temos uma situação hoje que está totalmente errada mas uma aliança tem consequências então isso é muito importante entender quando você lê os profetas e fala por que que Deus fica tão bravo por que que Deus julgava por que que Deus era tão severo lembre-se disso Deus quer aliança porque ele quer uma coisa segura Deus não quer essa coisa de fazer aliança chegar habitar com a gente e daí um pouco a gente fala assim Deus eu não gostei mais eu quero fora Deus não quer isso então Deus está trabalhando durante séculos durante milênios porque ele quer uma coisa segura e quando você entra em aliança com Deus tem uma instrução no Velho Testamento sobre voto lembra Deus fala assim ó ninguém precisa votar não é votar na lição né ninguém precisa fazer um voto né ninguém precisa fazer um voto você não é obrigado a fazer um voto mas se você fizer um voto lembra disso Deus é muito sério na lei dele e é isso uma aliança é fazer um voto é assumir um compromisso você não é obrigado a entrar no compromisso mas você entrou no compromisso você tem consequências sérias para sair e em último lugar a aliança serve para alegria e para tristeza para todos os momentos por isso que tem aliança porque ela mantém a gente firme nos momentos bons e nos momentos difíceis então essas são algumas características de aliança que eu queria deixar com vocês antes de passar aqui para o terceiro passo aqui do processo ok então são cinco características de uma aliança que eu acho que é importante a gente lembrar então quando Joiada chamou esses cinco homens para fazer uma aliança tudo isso aqui estava envolvido existem alianças que pela própria natureza são alianças temporárias então por exemplo ele estava fazendo uma aliança para esse processo de tornar Joás rei então não é que essa aliança que ele fez com cinco capitães ia durar para sempre era uma aliança para esse momento existem situações assim que Deus junta a gente com outras pessoas para uma missão por exemplo então Deus me uniu com um grupo de pessoas nós fomos chamados por Deus nós vamos fazer uma aliança juntos para executar um projeto de Deus então é uma coisa temporária nós estamos juntos ali com um propósito específico e temporário existe isso mas de maneira geral que Deus está querendo que a gente entenda o propósito de alianças permanentes ok então o terceiro passo no processo de de tornar Joás um rei está no versículo 2 então o pequeno grupo de 5 o que eles fizeram primeiro passo fazer uma aliança com os 5 eles percorreram a Judá e ajuntaram os levitas e os cabeças das famílias de Israel de todas as cidades então o segundo o terceiro passo é buscar outras pessoas chaves em toda a nação de Judá não era todo o povo ainda então olha como Deus faz 5 pessoas um grupo pequeno do grupo pequeno já passa para um grupo um pouquinho maior mas ainda não é o povo todo então é assim que Deus age Deus começa com vínculos fortes e até eu poderia falar é lógico tem vários exemplos na Bíblia de alianças que parece que foram feitos ali no momento mas eu diria que uma aliança é mais como casamento provavelmente já tenha tido pessoas que se encontraram e se casaram no mesmo dia não sei se alguém conhece alguma história assim mas falam sem amor à primeira vista mas mesmo assim geralmente leva um tempo mas eu não sei se existe alguma história se vocês conhecem alguma história verdadeira que alguém se conheceu e se casou vamos dizer assim no mesmo mês no mesmo sei lá uma aliança normalmente leva tempo para você estabelecer um relacionamento aliança é a consumação a coroação daquele relacionamento então para você fazer alianças essas alianças que nós estamos buscando a Deus que que aconteçam para que haja unidade no corpo de Cristo e eu poderia dar vários exemplos de como eu vejo isso acontecendo hoje tanto em níveis locais pequenos como em níveis maiores internacionais essa semana mesmo nós tivemos a oportunidade de ver um irmão que veio da Áustria com um encargo ele não é judeu então é muito interessante isso é um irmão católico da nação de Áustria avô nazista ele mesmo sim ele mesmo engoliu a filosofia nazista como garoto então ele tem um testemunho muito interessante mas hoje ele é uma pessoa que trabalha em favor da unidade do corpo de Cristo igreja católicos evangélicos protestantes pentecostais seja quem for com judeus e é uma coisa maravilhosa e a gente vê na vida dele como Deus está costurando relacionamentos com pessoas em várias partes do mundo então é essa esse essa aliança é algo que acontece com o tempo você precisa formar relacionamentos a aliança espiritual ela dificilmente é formalizada tem igrejas e tal que querem que você assine um compromisso eu sou meio arisco essas coisas muito de papel mas ao mesmo tempo uma aliança não pode ser muito vago não pode ser uma coisa vaga então mas muitas vezes as alianças que são formadas elas não são necessariamente chamadas de aliança não chega uma cerimônia nós fizemos nosso período de namoro agora nós vamos fazer a aliança mesmo é uma coisa que vai acontecendo mas o que eu quero dizer é que existe um período prévio de relacionamento e existe momentos em que você reconhece Deus fez algo entre nós eu não posso quebrar esse relacionamento porque não é vontade de Deus e se quebrar vai ter consequências sérias então é algo que Deus está fazendo e acontece exatamente dessa forma uma aliança com poucas pessoas depois aquelas pessoas começam a fazer aliança com outras e vai formando uma rede então esses cinco percorreram ajudar ajuntaram levitas quem são os levitas é a tribo que era a tribo separada para do meio deles tinham sacerdotes mas todos os levitas eram separados para o serviço da casa de Deus então eles procuraram as pessoas em Judá que tinham coração para Deus e que eram pessoas chaves tanto no sentido assim cabeças das famílias então eram pessoas que eram responsáveis quando eles falam cabeças de famílias na Bíblia não está falando assim de uma família pai, filho marido, mulher e filhos está falando assim cabeça de família no Velho Testamento ele era patriarca ele era chefe de uma clã ele tinha toda uma família estendida então como cada família tinha um monte de filhos um cabeça de família podia ser responsável por 100 pessoas 150 pessoas facilmente então eles procuravam pessoas com responsabilidade com liderança e obviamente estavam procurando pessoas que estavam dispostas a corresponder aos propósitos de Deus então esse foi o terceiro passo buscando outras pessoas buscando pessoas chaves buscando pessoas que poderiam ampliar essa rede de apoio ao propósito de Deus agora o quarto versículo 3 então quando vieram para Jerusalém toda a congregação quem que é a congregação não é toda a nação são essas pessoas que eles a juntaram eles a juntaram chamaram essas pessoas para Jerusalém e fizeram então toda a congregação chegou e fez aliança então agora nós temos a segunda aliança primeira aliança com os cinco a segunda aliança com esse grupo maior depois a terceira aliança vai ser lá no fim com todo o povo mesmo ok então é a congregação veio e fez aliança com o rei na verdade o rei que ainda não tinha sido revelado com o rei como o rei mas já chegaram na casa de Deus e Joiada lhes disse o filho do rei reinará como o senhor falou a respeito dos filhos de Davi que que era aliança que que era aliança Deus fez uma promessa para Davi essa promessa de Deus para Davi vai se cumprir Deus preservou um descendente um único descendente da família de Davi mas Deus prometeu então se Deus prometeu ele vai nos dar vitória nós já sabemos antes do final que isso aqui vai dar certo mas nós precisamos da união de todo mundo aqui que nós estamos aqui empenhados em fazer com que o propósito de Deus se cumpra então essa foi a aliança percebe não é uma aliança gente eu quero que todo mundo venha me apoiar você não tem aqui joiada fazendo uma aliança gente quem vai votar em mim quem vai me apoiar eu vou ser o próximo rei não é tão bonito isso tão maravilhoso porque joiada depois a gente acho que eu já comentei isso você vai descobrir no contexto da história depois que joiada já está velhinho porque algum tempo depois ele morre com 130 anos então eu fiz um cálculo mais ou menos que ele devia estar com com certeza com mais de 90 anos aqui 95 sei lá então que eles tinham mais força do que nós hoje pode ser mas que ele era velhinho ele já estava assim e além disso ele era sacerdote ele não estava fazendo um movimento para si mesmo ele estava fazendo um movimento para o propósito de Deus ele estava dizendo Deus prometeu o importante não é você não sou eu não é o nosso futuro não é o nosso sonho o propósito de Deus nós queremos que Deus cumpra porque o propósito de Deus vai ser bom para todos nós também então esse foi o aliança que Deus que joiada fez né o filho do rei reinará como o senhor falou a respeito dos filhos de Davi ok então essa foi o quarto passo né e foi a aliança então já tinham feito uma aliança com o grupo menor e agora estava com uma aliança feito com o grupo maior e essa aliança de fazer o propósito de Deus deixou o povo unido lá na frente no versículo 8 fala assim fizeram porque versículos 4, 5, 6 e 7 ele vai ele vai delinear a estratégia né ele vai especificar como que nós vamos fazer mas eu queria só que vocês vissem o versículo 8 fizeram os levitas e todo judá conforme tudo que ordenara o sacerdote o sacerdote joiada então tinha unidade em torno de um propósito só vai acontecer isso quando ficar muito claro que nós estamos empenhados em fazer a vontade de Deus enquanto eu e você e tantos outros líderes ou cristãos ou pessoas envolvidos na obra de Deus mas enquanto nós estivemos edificando projetos nossos nós vamos conseguir só um pouco de apoio né porque as pessoas vão apoiar meu projeto você gostou do meu projeto então me apoie agora muita gente não vai gostar então não vai e vai continuar divisão mas quando é o propósito de Deus quando realmente ficar evidente de que eu não estou chamando pessoas para apoiar um projeto meu um reino meu uma coisa que eu quero para minha glória né quando ficar claro que nós estamos todos trabalhando em favor do propósito de Deus aí sim nós vamos ter nós vamos realmente ter unidade antes nunca vai conseguir unidade por isso que Deus tem que fazer uma obra para purificar para tirar nossa oração tem que ser muito para isso e eu vou fazer um pequeno parênteses aqui para falar sobre o tipo de governo que Deus quer antes de falar sobre a estratégia então o próximo ponto vai ser o quinto ponto assim qual a estratégia que Joiada elaborou para agora que ele fez aliança né a primeira parte da estratégia era fazer aliança então ele fez aliança fez com um grupo pequeno agora fez com um grupo mais amplo então agora ele tem uma base suficiente para enfrentar a rainha e para colocar Joás no trono mas antes de falar sobre essa estratégia nós vamos voltar um pouquinho para o livro de Deuteronômio para ver que tipo de governo Deus tinha idealizado e eu não vou falar muito sobre isso assim mas só queria chamar a atenção rapidamente para um aspecto aqui porque é muito é muito profundo isso né é muito é muito simples né as coisas de Deus são simples não é uma coisa complexa cheia de o governo que Deus inventou tem vários níveis de hierarquia e é muito complicado e um não Deus falou assim é muito simples a igreja as instruções para a igreja no testamento tudo muito simples o único problema é a nossa carne só tem um probleminha né é a nossa carne a única coisa que impede o Espírito Santo de agir é a nossa carne né que complica tudo e que faz ruir tudo por terra mas assim as coisas de Deus são muito muito simples quando Deus é Deuteronômio 16 então antes de entrar na terra prometida Moisés está passando todas as instruções em Deuteronômio 16 versículo 18 diz o seguinte constituirás juízes e oficiais em todas as cidades que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos para que julguem o povo com reto juízo ok é eu só vou falar de eu vou pegar esse versículo agora no capítulo 17 versículo 8 só para vocês verem teria que ler com mais calma mas eu não eu não quero tomar muito tempo aqui 17 8 diz o seguinte quando alguma causa te for difícil demais para julgar então a primeira coisa que Deus falou assim é como que vai ser o governo juízes você vai colocar juízes né sobre o povo e eles vão julgar e o julgamento tem que ser de acordo com a vontade de Deus não vão julgar de forma para favorecer um né Deus fala muito na na palavra que não é para favorecer os ricos em detrimento dos pobres mas ele fala também não sei se todo mundo já viu isso ele fala também que não é para fazer uma coisa injusta em favor dos pobres também não é porque é pobre que né que automaticamente está com razão não tem que fazer com justiça certo e errado tem uma coisa certa e tem uma coisa errada tá muito difícil hoje em dia saber o que é certo e o que é errado muito difícil né mas tem mas tem vamos acreditar está muito confuso está muito cinza está muito difícil saber onde que está o certo onde está errado porque você fala assim não do jeito que está hoje está errado está errado no governo está errado na igreja está errado nas famílias está errado em tudo quanto é lugar mas onde está certo é na hora de de definir o certo é um pouco mais complicado qual que é o certo em relação a homossexualidade qual que é o certo em relação as situações que acontecem no mundo hoje não é tão fácil como você pensa não precisa ter juízes precisa ter uma decisão e o juiz ele tem que governar não de acordo com a cabeça dele não subjetivamente ele tem que julgar de acordo com a palavra de Deus porque a palavra de Deus é objetiva é reta não tem discussão ah mas também a Bíblia é difícil de interpretar mas então versículo 8 17 e 8 quando alguma causa vai acontecer isso? quando alguma causa for difícil demais vai acontecer isso? quando alguma causa te for difícil demais para julgar então ele está falando para os juízes você vai ter juízes eles vão julgar mas tem umas coisas que vão ser meu Deus o que eu faço nesse caso? parece que a palavra não fala exatamente tem uma coisa que é difícil de saber como que eu vou decidir? o que é para fazer? pode ser homicídio demanda lesão física outras questões de litígio em tua cidade então te levantarás então te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher virás aos sacerdotes levitas coloca eles em primeiro lugar e ao juiz então tinha juízes em toda cidade mas tinha um juiz que era o juiz sobre toda a nação então tem um juiz estão percebendo? é muito simples o governo de Deus muito simples tem em cada cidade tem alguém que tem um pouco mais de experiência um pouco mais de conhecimento ele vai julgar não com a cabeça dele mas de acordo com a lei de Deus mas pode ter coisas que ele não vai saber então ele vai para o lugar que Deus escolheu que depois a gente sabe que foi Jerusalém você vai para aquele lugar e lá vai ter duas partes não uma só vai ter duas partes vai ter sacerdotes levitas sacerdotes e o juiz virás aos sacerdotes e ao juiz que houver nesses dias inquirirás e eles te anunciarão a sentença do juízo farás segundo a sentença que anunciarem no lugar que o Senhor houver escolhido então por que precisava do sacerdote? porque o juiz também podia não saber então no governo de Deus e agora isso aqui é muito sensível muito delicado mas Deus fez o governo assim basicamente tem duas partes do governo de Deus tem a parte que ouve de Deus eles não são os juízes as pessoas que se dedicam a ouvir de Deus não são as pessoas encarregadas de administrar de governar o sacerdote não governa ele não governa Deus não colocou tudo numa pessoa só nem no Velho Testamento e nem no Novo também ele colocou juízes esses níveis de juízes o juiz em cada lugar mas se tiver alguma coisa difícil ele vem para o juiz que é o juiz sobre todo o povo mas o juiz ele está no lugar que Deus escolheu por quê? por que o juiz fica naquela cidade? porque ali fica a casa de Deus porque ali ficam os sacerdotes porque ali os sacerdotes ouvem de Deus então o juiz ele é subordinado a voz de Deus ele não pode julgar ele não é a voz máxima ele é o administrador mas ele depende das grandes decisões ele depende de alguém que ouve de Deus e é lógico nós não estamos dizendo umas pessoas ouvem de Deus e outras não mas tem pessoas que tem um chamamento que tem tempo que são separadas pessoas separadas para ouvir de Deus então eu só queria lembrar vocês isso aqui tem muitas ramificações também mas eu não quero não posso entrar nesse assunto mas eu só queria mostrar aparentemente pelo menos foi uma das únicas vezes na história de Judá que isso realmente aconteceu então quando eu estava lendo aqui sobre joiada e tudo assim puxa foi aqui que o negócio funcionou porque na maior parte do tempo depois mas em outra aula nós vamos falar porque na sequência nesse capítulo 17 ele ainda vai prever o rei mas eu não quero falar sobre o rei agora tinha o juiz você sabe na história do povo de Deus teve a época dos juízes e depois eles cansaram daqueles ciclos sobe e desce sobe e desce não foi bem por isso eles queriam um rei como todas as outras nações tinham então eles pediram Samuel um rei e tem toda aquela história lá e aí você fala assim mas então acabou acabou o sistema que Deus queria e é um dos assuntos mais complexos para você entender na bíblia porque Samuel ficou bravo de ter impedido o rei Deus falou com Samuel você não fique bravo não porque eles não estão rejeitando você estão me rejeitando então Deus achou que o pedido deles era absurdo porque estavam rejeitando ele como rei mas depois apesar de tudo que aconteceu com Saul depois vem Davi que é o rei que é o homem segundo o coração de Deus então você fala Deus afinal queria um rei ou não queria um rei então é uma das perguntas difíceis de você responder na bíblia mas o que eu quero mostrar é que na verdade Deus permitiu o rei mas o rei era para ser como juiz e no tempo de Davi funcionou mais ou menos Davi fez algumas coisas erradas mas Davi foi um homem que ele ouvia muito ele pedia direção de Deus com o sacerdote muitas e muitas decisões de Davi ele consultava Deus quando fala na bíblia Davi consultava Deus como é que Davi consultava Deus claro que ele pedia no coração dele mas ele estava consultando o sacerdote porque o sacerdote tinha urinha e tuminha as luzinhas que acendiam para sim e para não então ele Davi entendia que ele não era o soberano absoluto ele entendia que ele era subordinado a voz de Deus e outra função que não aparece aqui em Deuteronômio nessa passagem é o papel do profeta que na verdade o profeta está fazendo fazia muitas vezes o que o sacerdote devia fazer que o sacerdote devia ouvir de Deus e passar para as pessoas muitas vezes o sacerdote não cumpria a função dele e Deus levantava profetas né então é o juiz ou o rei o importante que eu quero deixar isso o juiz ou o rei ele tinha que ser subordinado a voz de Deus e em toda a história de Judá o exemplo mais claro que nós temos quando isso funcionou é exatamente esse período que nós estamos estudando aqui de Joiada porque ele como sacerdote ele estava dando as instruções de como fazer as coisas hoje nós não vamos terminar mas tem vários passos aqui nesse processo que você vê claramente eu vou citar alguns porque como hoje nós não vamos chegar ao fim dos 12 pontos só queria que vocês já visualizassem isso vamos voltar para segundo crônico 23 só quero que vocês vejam aqui essa esses momentos em que o sacerdote Joiada ele está usando a função que Deus deu é assim que deveria funcionar o governo na casa de Deus na nação de Deus ter alguém para administrar o juiz ou então depois o rei mas esse governante ele é subordinado a voz de Deus e a voz de Deus não pode ser nele mesmo até hoje que nós temos o Espírito Santo temos muitas coisas que não tinha naquela época de uma forma bem diferente na nova aliança mas o princípio continua Deus não concentra poder numa única pessoa nós precisamos tirar esse modelo esse modelo de rei que a nação de Israel falou assim nós queremos um rei como as outras nações porque que Deus falou assim estão me rejeitando porque eles queriam um rei que não dependesse de Deus eles queriam um rei que o rei resolve e acabou ninguém gosta de você chegar para uma pessoa isso até hoje é assim na igreja você vai para alguém para aconselhar o que eu devo fazer eu devo seguir pelo caminho A e pelo caminho B o que você espera de uma pessoa madura uma pessoa que conhece Deus o que você espera eu estou numa encruzilhada ou eu posso fazer assim, assim, assim ou fazer assim, assim aí você coloca a situação diante de uma pessoa madura lógico se você está falando assim eu estou pensando em divorciar o cara não precisa ficar orando não, isso não é a vontade de Deus mas tem muitas situações que não são claras então quando você chega a pessoa a alguém para receber aconselhamento o que eu devo fazer se a pessoa fala assim você tem que fazer assim, assim, assim acho que não é por aí não porque não é na minha cabeça mesmo que você seja uma pessoa que conheça a Deus que ande com Deus que ora muito o que não sei o que nós temos que ouvir a voz de Deus a direção a direção o governo da casa de Deus não é feita através de uma pessoa e ouvir de Deus não é uma coisa assim é muito simples e ao mesmo tempo é complexo porque não é um botão você não não tem é um a gente ouviu esses dias a história de do Papa que tinha um telefone vermelho que tinha uma linha quente para Deus ninguém tem esse telefone senão a gente ajuntaria um dinheiro não é mesmo e compraria esse telefone a gente não tem esse telefone vermelho que tem uma linha quente para Deus então a gente precisa buscar de Deus e tem todo um processo que não não é uma fórmula simples então aqui a gente vê realmente algo diferente acontecendo então só só ver assim como que Joiada ele está fazendo as coisas de maneira diferente ele não faz as coisas com a cabeça de um general ele não faz as coisas ele realmente ele tem essa mente de Deus que Deus queria que fosse a influência no povo de Deus é primeiro essa questão de alianças né tudo que Joiada faz ele faz de aliança Joiada já fez duas alianças não precisa de mais uma não precisa de uma outra aliança Joiada não faz nada sem aliança muito importante isso toda essa influência vem dele né outra coisa que ele faz é no versículo 11 23 11 tudo isso nós vamos depois nós vamos falar sobre os passos mas eu só só queria terminar essa aula mostrando como Joiada como sacerdote ele estava é mostrando o caminho de Deus ele tinha ele tinha um outro jeito de fazer ele não é um administrador ele é um homem que ouve de Deus ele é um homem que representa Deus ele é um homem que vai mostrar o jeito certo e tudo que é feito no governo precisa ser subordinado ao ministério sacerdotal então isso que a gente precisa redescobrir então no versículo 11 quando eles pegam depois de preparar tudo eles pegam Joás e põe a coroa ok normal em outras cerimônias várias outras cerimônias como o próprio Jeú tem a cerimônia de unção aqui não fala de ungi Davi foi ungi do rei e tal aqui não fala sobre ungi mas é assim é essa colocar a coroa seria semelhante então reconhecer é um símbolo de reconhecimento público muitas vezes na igreja no novo testamento esse símbolo essa unção ou coroação sei lá reconhecimento do cargo era feito por imposição de mãos no novo testamento Paulo chegava ele e outros apóstolos diziam impunham as mãos sobre os presbítulos então era uma forma de reconhecer publicamente ok isso é importante é importante não é diploma não é reconhecimento humano é uma coisa espiritual reconhecimento da função então colocaram a coroa mas entregaram-lhe o testemunho depois quando nós chegamos nesse ponto de novo nós vamos voltar para o Deuteronômio 17 e nós vamos ver como Deus tinha ordenado isso o rei teria que ser subordinado a palavra em Deuteronômio fala que o rei tinha que é uma tarefa olha que não é humilhação mas assim o rei agora eu sou soberano faço não o rei você está aqui no trono agora você vai ter uma tarefa uma tarefa escolar aqui para fazer você vai pegar na presença lá em Deuteronômio 17 está escrito isso na presença dos sacerdotes você vai fazer uma cópia está parecendo aqueles castigos copia cem vezes essa frase você vai fazer uma cópia manual de toda a lei de Deus porque você vai reconhecer você vai fazer um exercício para entender para entrar aqui dentro o fato de que você não manda nada você é apenas um instrumento para fazer cumprir a vontade de Deus então não tem isso nenhum dos outros cerimônias que a gente tem registrado não fala que deram para o rei esse aqui ele tinha sete anos foi mais leve a gente vai dar para você uma cópia feita já mas ele recebeu em mãos o testemunho testemunho quando fala testemunho é a lei de Deus ok e outra coisa versículo versículo 18 joiada entregou os ofícios da casa do senhor nas mãos dos sacerdotes levitas a quem davi designara na casa do senhor para oferecerem os holocaustos do senhor como está escrito na lei de moisés com alegria e com cânticos conforme a ordem de davi então depois nós vamos falar mais especificamente sobre isso mas você vê em todo o processo de condução de joás ao trono essa mão de joiada ele que está dando as orientações para ser tudo feito de acordo com a vontade de deus então é assim que deus queria que o governo funcionasse esse equilíbrio entre um que é responsável pela administração e outro que é responsável pelo ministério ao senhor por saber o que deus quer e hoje deus tem pessoas que são chamadas mais para administração é uma função muito importante mas essas pessoas que cuidam de administrar precisam estar muito intimamente ligadas às pessoas que estão ministrando ao senhor buscando entender a vontade de deus profetas sacerdotes pessoas que estão na presença de deus então isso é uma grande chave é a medida que a gente for passando por esses doze passos nós vamos ver mais marcas de joiada como ele fez esse processo dentro da vontade de deus eu não sei você mas eu fico lendo essas coisas analisando e com muita sede de ver deus agir no nosso tempo eu quero terminar só lembrando mais uma vez esse fato assim de que durante seis anos as pessoas estavam olhando para Thalia e pensando puxa acabou não tem descendente Davi era como se tivesse acabado a esperança e quando a gente olha para a situação eu sei de muitas pessoas hoje talvez nem todos nós porque talvez nem todos nós colocamos todo o nosso anseio na restauração da casa de deus talvez nem todos nós colocamos assim talvez deus não abriu nossos olhos talvez a gente não consiga ver enfim mas eu conheço pessoas que estão profundamente desiludidas hoje pessoas que acreditam acreditaram por muito tempo uma igreja preparando o caminho para a volta de Jesus pessoas pessoas que que anseiam mas que olham para a situação do mundo hoje da igreja hoje assim a Thalia está no trono acabou não tem eu não estou vendo um descendente de Davi por aí não estou vendo nada parece que acabou então como nós falamos tem algo acontecendo escondido dos nossos olhos porque deus está cuidando desse menino durante seis anos ele está preparando ninguém nem sabe que ele existe mas tem um casal né joiada e joseba que estão cuidando dele e que estão ansiando e que vão se fortalecer no senhor e que vão começar a fazer alianças e deus vai mudar essa situação deus vai mudar essa situação eu estou junto com vocês eu não enxergo não vejo não consigo ver como é que isso vai acontecer e nem joiada sabia como é que ia acontecer mas ele não foi atrás de Atalia ele foi atrás de cuidar de Joás e de de começar a fazer alianças então ao mesmo tempo que Atalia está reinando deus está formando essas alianças deus está trabalhando na surdina deus está fazendo coisas que ninguém pode ver então vamos vamos renovar nossas esperanças no senhor e vamos entrar nessas alianças vamos buscar quem que está realmente orando e esperando no tempo que jesus nasceu tinha aqueles dois idosos no templo que aguardavam a redenção e quando viram o menino jesus falar assim agora posso até partir porque eu sei agora eu vi eu sei é uma criança vai demorar mas eu posso partir porque eu sei que vai acontecer então que a gente tem esses olhos e eu sempre fico pensando como é que ele sabia não é verdade como é que simeão sabia que aquela criança porque a despeito das pinturas tradicionais que tem por aí ele não tinha uma auréola em volta da cabeça dele né ele quando simeão viu ele não viu essa aqui é uma luz essa aqui é a criança ele não viu era uma criança que provavelmente estava chorando e não tinha mais ele estava com tanta expectativa que ele conseguiu ver na criança recém-nascida que esta era a criança que Deus tinha enviado então nós precisamos ter olhos para ver mas isso vem de uma longa aquela profetisa Ana também né assim estava orando orando jejuando tinha ficado viúva há muito tempo então que Deus coloque em nossos corações essa atitude né de esperar pelo que Deus vai fazer não significa que você tem que fazer isso aquilo exteriormente porque Deus chama uns dentro de um sistema normal que está funcionando outras pessoas são sozinhas enfim Deus tem pessoas em todo tipo de ambiente em todo tipo de situação mas o importante que nos une é esse desejo que vai fazer a base para aliança entre nós é esse anseio pela causa do Senhor Senhor Deus nós pedimos ó Deus humildemente que o Senhor faça isso acontecer na nossa vida no nosso coração em tantos outros porque nós estamos aqui esse grupinho ouvindo a tua palavra analisando estudando a tua palavra mas tantas e outras tantas e tantas outras pessoas também estão com o mesmo coração estão buscando a ti e nós pedimos Senhor começa a formar ou continue formando essas alianças juntando pessoas que estão esperando a redenção que estão buscando a solução do Senhor para tirar a talia do trono buscando a solução do Senhor para purificar a tua igreja de toda essa impureza de essa contaminação e de formar um povo que vai entrar em aliança contigo e vai esperar e trazer o Senhor de volta Senhor nós sabemos que o Senhor está esperando esperando uma noiva estar pronta ajuda-nos Senhor nós te pedimos e suplicamos em nome de Jesus Amém 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 Amém